Um retângulo de lados PQ igual a 12 e QR igual a 9. Os pontos T e U dividem a diagonal em três segmentos iguais, como ilustrado na figura. A área do quadrilátero STQ em centímetros é igual, com certeza isso aqui vai cair na sua prova, uma questão sobre áreas. E para resolver uma questão sobre áreas, técnica R, você tem que saber, você tem que memorizar as fórmulas, as fórmulas das áreas. Legal, vamos lá, como é que a gente vai começar isso daqui? Estamos diante de um retângulo, de lados 12, um lado vale 12 e o outro lado vale 9. Um lado vale 12 e o outro ladinho vale 9. Princípio básico da geometria. Se dois ou mais triângulos possuem a mesma base e a mesma altura, significa que eles possuem a mesma área. Então, olha o que vai acontecer aqui. Ele falou que a diagonal é dividida em três segmentos o quê? Iguais. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou encontrar essa diagonal. Só que essa diagonal aqui, ela na verdade é a hipotenusa desse triângulo, que eu acabei de acender aqui para você. A galera agoniada, a galera sem macete, vai querer aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Está certo? Está certo. Só que não precisa. Você tem que memorizar os triângulos pitagóricos. Ó. Você precisa memorizar os triângulos pitagóricos. Que são esses carinhas aqui, ó. Três, quatro e cinco. Ó, cinco, doze e treze. Oito, quinze e dezessete. Então, para ser pitagórico, tem que ser proporcional a esses caras aqui. Então, olhando aqui o triângulo amarelo que eu acendi, ficou muito claro que ele é proporcional a esse triângulozinho aqui, ó. Que eu pintei de vermelho, ó. Por que que ele é proporcional, ó. Aqui não é nove? Nove é múltiplo de quanto? De três. Pô, quem é o nove? O nove é a mesma coisa que três vezes três. Ó, o doze, ele é múltiplo de quatro. Quem é o doze? O doze é três vezes quatro. Então, pela lógica ali da proporcionalidade, qual seria o valor da hipotenusa? PR. Qual seria o valor da hipotenusa PR? Pô, Marcão, com certeza a hipotenusa vai ser o múltiplo de cinco. Vai ser proporcional, né? Vai ser o múltiplo de cinco. Então, a hipotenusa PR seria igual a três vezes cinco, né? Então, a hipotenusa seria igual a quinze. Esse seria o valor da hipotenusa, quinze. Só que ela foi dividida em três partes iguais. Então, quinze dividido por três vai dar quanto? Vai dar cinco. Então, cada pedacinho desse aqui, ó, vale cinco. Presta atenção, escrivão. Depois você não vai saber de onde saíram esses valores. Né? Então, ó, cada pedacinho desse aqui vale cinco. Por quê? Porque Deus quis? Não. Porque está escrito, ó, três segmentos iguais. Então, ó, brincou, ó. Ó, eu já sei que ali vale quinze. E cada pedacinho daquele ali vai de cinco. Aí eu matei a questão. Por que que eu matei a questão? Vamos lá. Estou te dando uma aulinha de geometria, hein? Ó, esses três triângulos aqui, eles possuem a mesma base e eles possuem a mesma altura. Então, se eles possuem a mesma base e a mesma altura, eles possuem a mesma área. Então, eu matei a questão aqui. Por que que eu matei a questão? O que acontece de um lado acontece do outro. Então, aqui, na verdade, nós temos aqui seis triângulos com a mesma área. Ó. Todos esses triângulos aqui, eles possuem a mesma área. Então, o que que o tio Marcão vai fazer? Eu vou achar aqui a área total. A área total seria a área do retângulo. Como é que a gente calcula a área do retângulo? Base vezes altura. Comprimento vezes largura. Então, doze. vezes nove, vai dar cento e oito. Pergunta, senhores. O que que eu tenho que fazer aqui para encontrar a área de um desses triângulos? triângulos. Ó. Eu tenho aqui, ó. A área total deu cento e oito. Eu tenho aqui, ó. Seis triângulos com a mesma área. Então, como é que eu acho a área de um triângulo? Pô, Marcão. Goiabada. Para você achar a área de um triângulo, basta você pegar cento e oito e dividir por seis. Cento e oito divididos por seis vai dar dezoito. Então, eu já sei que cada área dessa daqui vale dezoito. Ó. Vou até apagar aqui para você visualizar melhor. Cada areazinha dessa daqui, ó. Cada área dessa daqui. vale quanto? Dezoito. Cada área dessa daqui vale dezoito. Centímetros quadrados. Como eu achei a área, eu consigo encontrar a resposta. Por quê? ele está pedindo a área desse quadrilátero aqui, ó. S-T-Q-U. S-T-Q-U é esse carinha aqui, ó, que eu vou acender agora. Ó. Vamos lá. Quanto é que vale a área desse cara? Esse quadrilátero aqui, ele pegou quantos triângulos? Dois. Ele pegou dois triângulos. Então, quanto vale a área do quadrilátero S-T-Q-U? Ó, Marcão, molezinho. Essa área só pode ser igual a trinta e seis. Porque dezoito mais dezoito vai dar trinta e seis. olhando ali, gabarito, letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Cara, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, né, isso aqui, cara, é só a pontinha, né, você não tem noção da nossa estratégia do treinamento que nós criamos nesse curso pra você. olha o que nós oferecemos, tá? Você vai levar um módulo, né, um curso de matemática, um curso de matemática básica, você vai levar um curso de matemática, você vai levar um curso, né, de acordo com o edital de matemática financeira, um curso de estatística, de acordo com o edital, e um curso de português. Além disso, você vai ter acesso ao nosso suporte ao aluno pra tirar suas dúvidas, né, é o que a gente fala aqui numa aula, né, de quarenta minutos, cinquenta minutos, infelizmente, não dá pra tirar sua dúvida. Então, você virando aluno, você vai ter acesso ao nosso suporte. Por isso que nós falamos, você não está sozinho, porque abaixo de cada aula, tem como você enviar a sua dúvida. E, além disso, você vai estar levando aí três bônus exclusivos, tá? Somente o aluno da Transpetro tem acesso, que é o nosso cronograma, do zero ao gabarito, onde fechamos o edital em nove semanas, um curso de exercícios de matemática, e um curso de exercícios de português. Então, na verdade, aqui, nesse treinamento, nesse curso, você está levando quatro cursos, é isso mesmo. Dentro de um, você está levando quatro, né, e mais três bônus, né, então, você está levando aqui vários benefícios, né, você está levando quatro cursos, olha os benefícios, quatro cursos, né, você vai ter acesso ao nosso suporte, e você ainda vai ter acesso aos bônus. Pô, Marcão, quantos milhões, né, quanto vai custar tudo isso? É a continha de padaria, que eu sempre falo aqui, ó, é só você somar, se você somar, você vai ter o valor, realmente, vai dar um valor absurdo, mais de dois mil reais, mas hoje, você vai pagar tudo isso por apenas 12 de 40 e 98, então, você pode parcelar em até 12 de 40 e 98, você parcelando, você vai ter acesso a todos esses benefícios, tá legal? Ou, você também pode comprar à vista, tá, à vista, você vai pagar 3,97, tá legal? À vista, você vai estar pagando 3,97, você pode pagar no PIX. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a Suelen, tá legal? A Suelen, ela vai te ajudar da melhor maneira possível, vou colocar aqui o número dela, que eu sempre esqueço, 021, ó, Rio de Janeiro, 021, 97, 642, 14, 72, tá, falar com a Suelen, beleza? É isso, agora, é com você, legal? Beleza?